Levantou, gol, é do Atlético, Dela Torre, 36 minutos de jogo da Vila Capanema, o artilheiro Ederson é que levantou a bola para a área, e o Dela Torre cabeceou no canto, nenhuma chance para o Dida, está aí o lance, um para o Atlético, zero para o Grêmio. O Ederson recebe a bola, tem espaço para dominar, girar, preparar a bola para fazer o cruzamento na cabeça do Dela Torre, que finalizou muito bem.